A mudança foi iniciada no último final de semana e nesta segunda-feira os trabalhos começaram cedo. 210 permissionários dando os últimos retoques horas antes da abertura oficial da nova central de abastecimento de Cuiabá. Está todo mundo na expectativa e não é só hoje cedo, nós estamos já há dias tentando organizar, reformar os seus blocos, ontem aquela correria para trazer mercadoria para cá, porque na verdade aquela feira antiga, mas é a feira que a gente tinha de viver ali naquele local porque era a nossa sobrevivência. Vai deixar saudade também, mas aqui vai ser melhor, pode ter certeza. Dona Marilda passou os últimos 21 anos trabalhando no antigo terminal. Com quase nenhuma infraestrutura, disputava espaço para comercializar seus produtos e ela prova a mudança. Eu acredito que dentro de um ano isso daqui vai ser o orgulho de Cuiabá, pode ter certeza. Localizada no Distrito Industrial, a nova central possui uma área total de 70 mil metros quadrados, abrigando 210 boxes, 30 banheiros e praça de alimentação. Até a inauguração foram meses até chegar a um acordo entre feirantes e prefeitura. Nós tivemos aí algumas discussões ao longo de todo esse processo, mas é o processo democrático, é o processo natural, conseguimos apaziguar toda essa problemática em torno da nova mudança, conseguimos fazer algumas adequações aqui no Terminal Atacadista através de parcerias público-privadas e nós temos espaço de sobra nessa nova central para que possamos estar aumentando o número de permissionários dentro dos padrões da legalidade, principalmente no quesito alimento saudável, alimento sustentável, um alimento que está de acordo com a vigilância sanitária. Os produtos descarregados na central serão comercializados em feiras livres de diversos bairros da capital. O terminal foi cedido pelo governo pelos próximos 10 anos e o custo total entre reforma e ampliação foi de mais de 5 milhões de reais. Agora, com a saída dos permissionários, começa uma nova etapa. Este antigo terminal dará espaço a uma unidade de pronto atendimento. De acordo com o prefeito, aqui será construída uma nova UPA. A UPA, nós vamos agora fazer a limpeza lá do local para que imediatamente nós possamos começar a obra conforme programado.